Tom Lourencin pelos lados da equipe do RCA América, falando aqui na TV Golaço. A equipe do RCA faz a parceria com a América e agora vem para o campo e não tem sequer a marcação de campo. Quer falar alguma coisa sobre isso, meu caro Eli? Sim, é bom dia, em primeiro lugar. A gente convidou o time do Vila Nova para fazer o jogo lá no Teixeirão. Automaticamente eles disseram que queriam fazer na casa deles. Até aí tudo bem, é uma vontade deles. É prioridade deles, a gente só fez apenas o convite. Agora chega aqui, não tem uma marcação no campo, não tem uma marcação em área. Pode até confirmar com o árbitro. Não sou eu que não quero jogar no campo, isso aí nada saiu da minha boca. Simplesmente o árbitro falou, vou relatar e vou embora porque não tem condições de jogo. Tanto é que ele ligou para o presidente da liga, o senhor Paulo Palmeira, e ele falou, Aí você que vê, você fica à vontade, que isso aí é a integridade do árbitro. Se você for ver lá atrás do gol, se quiser até filmar depois lá, tem duas barras de concreto lá. Se o goleiro cair lá, gente, é complicado, não tem uma ambulância, não tem nada. Então isso aí é preocupante para o árbitro, porque deixou seguir o jogo desse jeito. Na minha parte, o técnico cortou o jogo sim, porque já teve semana passada que não teve jogo. Essa semana agora já desmarca o jogo porque não tem condições. O que vai acontecer? Vai ser difícil ter outra data, vai complicar tudo. Agora eu peço encarecidamente, gente, pelo menos dá uma condição de jogo no campo, uma risca, uma rede colocada apropriadamente, para que haja um jogo legal, que ninguém se machuque, porque amanhã, gente, isso aqui é tudo trabalhador, amanhã tem todo mundo trabalhar. E a respeito da sua equipe aí no Varziano, o que você espera aí durante toda a competição? É uma equipe que vem à base desde o ano passado, com jogadores novos chegando. Então eu espero que esteja essa união do pessoal, para que a gente devagarzinho vai subindo degrau e degrau. Porque o que importa hoje no time é uma união. Não é não ser formado um time bom, um time, se ela fala estrela, que para mim a estrela está no céu, embaixo aqui é jogador, atleta. E para a gente que honra o nome do América aí. Aí, o treinador Wellington pelos lados do RCA América falando no futebol 24 horas online.